Eu sinto o cheiro daqui, um cheiro de comida, cheiro de carne flésica, eu sou o bebê lagarto e simplesmente preciso comer, eu tô morrendo de fome Vamos entrar nessa casa, fica bem aqui, tem um monte de matagal, o bom que aqui eu consigo me camuflar nas flores, nas gramas, olha isso Tá agora, tô sentindo o cheiro, fica aqui, abre a portinha, o diferencial é que sou o bebê lagarto e eu consigo virar humano Só que eu não vou ficar na minha forma, porque ninguém pode saber que eu posso virar um, um bebê, metade humano, metade lagarto Aqui nessa casa, sinto o cheiro, sinto o cheiro, tem cenoura, ai, escorreguei, tem cenoura aqui, o que será que tem na chelatela? Eu preciso de vilão humano pra pegar as coisas, né? Vilão humano, tira as garrinhas, uva, maçãzinha, cenoura, carninha, mais carne de pouquinho e muita coisa Que isso é esse de comer? Muito gosto Manda, 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 manda o lagarto Que tá pegando Largatinho 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 É um caçador Eu conheço um caçador, eu conheço um caçador quando eu vejo um Largatinho Sinto o cheiro de você, lancer casa Cheiro impugnante Cheiro de um inseto e nojento Inseto, eu sou um animal Não sou um inseto, eu sou um bebê no garto Largatinho 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 Tô parado Largatinho Vou fazer você Tô parado Te corro To parado Largatinho Largatinho Que tempo Eu sou um bebê laguá Porque eu vou te vender Duan Vai ser apajado Tô parado Vai embora Sai fora Sai fora Sai fora Lagarto, é lagarto Sai fora, sai fora, rapaz Eu sou o bebê lagarto E eu sou Das últimas da minha espécie, tá bom? Se esconde aqui Mas o que ele está me vendo? Manda camuflagem, ninguém vai me ver Camuflagem Camuflagem, tô na graminha Não me encontra Não me acha Sai fora, o que você quer, moço? Quem que mandou você aqui? Vamos fazer esse dono nessa casa Quem que te mandou aqui? O dono dessa casa Falou que tem um lagarto aqui O dono, tá bom Puxa resistência Pera Poder da pera Pula alto, pula alto, pula alto Pula alto Pula alto Quero vai me pegar aqui Ai, ai Quase que eu caio Vai, vai, vai Eu preciso usar meus poderes Pula Pula Você quer o que, ô Seu planta Olha, vamos ver o skin Cadê onde ele foi? Foi embora? Foi embora Ele sumiu Olha atrás de você Como ação Assim que eu gostei Seu nada Olha, vamos Eu vou te Tá bom Pala, fala, fala Não me acerta Que isso daí machuca Eu vou embora Se você Se você Eu dou as comidas E tudo mais Se você deixar embora Pode ser Tá bom Eu vou deixar a comida E você deixa embora Tá bom Avisem que não Não tem mais ninguém aqui não Cole, cole, cole Onde eu vou poder aqui Ai Ai, eu tô Tá carregando Não Sai Ai, ele tá atrás de mim Aquele caixador Sai, sai, sai Cole, cole, cole Ufa Essa foi por pouco Quase que eu virei Quase que eu virei Couro de 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 Lacoste Couro de Aquelas coisas De bolsa, né Eita Aconteceu uma batida Aqui Nossa Será que o moço Tá bem Não sei Mas eu preciso Eu tô com mais fome Eu comi pouco Tive que dar aquela comida Pra aquele moço Ele me deixou embora O que é isso aqui gente O que é isso aqui também gente Mas gente Quem tá lambendo o que aqui gente Gente, mas o que Foi a cobra Não, sou eu moço Sou um lagar Sou eu o que Um lagar Mas onde Lagar Lagartixa Tá de você Não, lagartixa Eu sou bem mais uma lagartixa Mas tu é cego Ué Ah do céu O que você tá falando Aqui Embaixo do chão Mula Ah Tá Lagartixa É Esse é um lagarto Pera Eu não vou te machucar não Moço Bota aqui Eu não vou te machucar Inceto Será de onde você vem Não moço Eu não vou te machucar Você não parou Pra pensar que eu sou um lagarto Que fala Um lagarto que fala ainda Pera aí Pera aí Pera aí Calma aí Calma aí Tá bom Eu vou ficar na forma humana Eu sou um lagarto Calma moço Mas assim Mas para que Eu não consigo É que minha língua Fica saindo É É minha língua Oxi Um lagarto Não tem como moço Você saliva Não saliva Eu salivo assim Eu salivo assim Eu salivo assim moço Por isso que eu tenho que falar com a língua Assim que dói Lagartixa Largato Tá fazendo aqui Lagartixa não Lagartixa são seres menores que eu Eu sou um lagarto Eu sou maior Eu ainda tenho que crescer Eu tenho unhas Olha aqui Sem unhas Unha Sim mas Você vejo alguma magia Não moço É que meus pais Eu não tenho pais Entendeu Aí eles meio que São assim Eu sou o único dessa espécie Então por que Eu estava fugindo De lá que eu estava vendo É porque Eu tinha um caçador Até de mim Ele pegou toda a minha comida E foi embora Ele disse que Ia me capturar Tô aqui pra você Eu tenho maçã Tô Maçã Tava no mercadinho Ali eu comprei maçã Você tá no mercado? Não é Eu tenho como frutinha Ah você pega no mercado Igual eu pego Não é compra Pega e depois Dá um dinheiro pro moço Pega Não é roubar não Não mas Como que quer dinheiro? Bom É só papéis Que a gente consegue Ter nossas próprias coisas Ah Entendi Mas só Tá mas Lagartixa Melhor você ir Voltar pra sua família Porque esse lado aqui Tem muitos caçadores Mas eu não tenho família Moço E fora que tem um caçador Maluco aí pra cidade Tá procurando Tote lagarto aí Eu não tenho família Ah não tenho família? Não Não tenho família Ah mas você deve ter Algum bando Não tem? Não Eu sou um lagarto Eu sou um lagarto Diferente Mas você deve encontrar Outras pessoas Igual você Também não Tá Tá bom Já que Eu não quero que Um caçador Transforma você Em uma Num Uma Um 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 Outro Não Tá bom Tá bom Tá bom Mas olha Deixa eu te perguntar Eu já vou embora Tá bom Tchau Não, eu já acabei de falar pra você ficar aqui Eu posso ficar mesmo? Sim, você também é diferente, vira humano É legal até aí Quando eu conheço meus pais, eu tinha um humano Agora eu tenho quatro, entendeu? Eu tenho quatro aninhos E ninguém quis me adotar Você tem certeza que você quer me adotar mesmo? Sim, mas você pode virar humano Se você ficar humano na forma humana, não virar esse largado Você pode virar um humano Arrumar essa língua só aí Não tem como, eu já disse pra você Um lagarto, ele saliva mostrando a língua Por isso que ele fica toda Entendeu? Tá bom, tá, mas ó, você pode ficar aqui Se você quiser, você pode ser meio que meu filho Seu filho? Obrigado, moço, abaixo, abaixo, abaixo Abaixo, abaixo Eu esqueci de ativar Pronto, já te vi Pronto, abraço, abraço Você pode ficar aqui, a semana é meu quarto É que eu posso ficar de rastejando É melhor Aqui é meu quarto, aqui em casa você pode ficar na forma de um gato Tá lá fora ou você vira humano, tá? Odeio, barão Barão? Valeu Ah, entendi Mas aqui não vai fazer mal a ninguém Aqui é um papel Eu tenho 60, mas não viu Então chega e moço Tá, mas ó, avisando Quando você está aí, você vira forma humano, tá? Beleza Aham Mas que sequência de dizer, gente? É que eu esqueci de salivar Eu preciso fazer parecer Tá, mas você pode ficar aqui Que computador Toma, cuidado, você vai estragar meu computador Se você estragar, você vai vir comigo, vai ficar de castiga, hein? Tá bom, desculpa Tá, eu vou Eu tô com um fone, eu vou tirar uma chuneca Você pode ficar aqui nessa... você pode ficar de volta da minha casa, tá? Eu vou dormir aqui, em cima do computador Tem uma cama ali É quentinho Aqui, deita aqui Aí Aham Tá bom Prontinho Agora você tá bastante Aqui, aqui Não Não tinha bom lugar Abre aqui E agora eu vou tirar uma chunequinha